Fernando Ferreira, vamos a esse assunto porque morador denuncia corte de árvores em canteiro central, contribuinte suspeita de ação irregular da Prefeitura de Américo Brasiliense. É preocupado com a falta de política de arborização na cidade, um morador de Américo Brasiliense gravou um vídeo cobrando explicações técnicas do Departamento de Meio Ambiente sobre a necessidade do corte de várias árvores no canteiro central da rua Manuel José Pires, a rua da Caixa d'Água. Ele aponta que, apesar de não conhecer profundamente sobre a arborização, essas espécies que foram cortadas estavam saudáveis. Minha mãe mora nesta rua e não conheço muito bem essas árvores. Precisamos de uma boa explicação da Prefeitura para justificar a eliminação dessas árvores. Américo enfrenta hoje uma situação difícil por parte da arborização, ressalta o morador que prefere o anonimato. Ele está dizendo o seguinte, a minha mãe mora nesse endereço, eu estou frequentemente lá, então conheço essas árvores há bastante tempo. E, visualmente, as árvores não estavam condenadas, mas ele mesmo ressalta, eu não tenho conhecimento aprofundado em arborização. Estamos vendo aí os troncos das árvores no vídeo que esse cidadão encaminhou ao nosso programa, esse morador, e o Marcelo Banholi está no local. Seria até interessante se a gente tivesse a oportunidade de conversar com moradores aí, da rua Manuel José Pires, a rua da Caixa d'Água, para ver se os moradores já tinham feito alguma denúncia na Prefeitura, algum protocolo solicitando o corte de árvores, por entenderem que havia algum tipo de problema. Ou não, os moradores também foram surpreendidos, como esse cidadão que entrou em contato com o nosso programa, que a mãe dele mora nessa via de Américo-Brasiliense. Marcelo Banholi, você está no local, qual que é a sua impressão aí? Chico, a gente está aqui, moradores, um rapaz acabou de parar, inclusive, ele disse para a gente que ele vai falar com a gente depois, ele não quer falar no ar, disse que não quer falar no ar. Moradores também não quiseram falar com a gente no ar, mas eles relataram o seguinte, que a rua ficou horrível, porque diversas árvores aqui foram cortadas, e para eles, de forma indiscriminada, não tinha nenhum padrão de corte. Essa árvore aqui, o morador me apontou, dizendo que realmente faz sentido o corte. Ela tem um buraco no meio, de repente um vento mais forte, poderia vir a derrubá-la sobre a via, sobre um carro, mas ele questiona, essa árvore tudo bem, mas e essa aqui? Do lado, inteira, sem problema nenhum, a árvore estava viva, agora ela inclusive está rachando aqui, mas ele disse que quando cortou, saiu até seiva dela, e aqui dá para perceber que realmente chegou a escorrer seiva. E tem bastante árvores cortadas dessa mesma forma aqui. E aí eles falaram, poxa, a rua fica totalmente descoberta, não tem uma sombra, já é difícil a gente ter aqui, é um problema de sombra, é um problema de parar onde parar o veículo, onde transitar sem um sol ardendo na pele, e aí a prefeitura vem e corta as árvores boas. As ruins, tudo bem, poderia causar algum transtorno, mas essas que estão boas, por que cortaram? É uma pergunta que fez os moradores aqui para a gente, e que também, é claro, mandaram para vocês aí na redação. É, seria até interessante, né, se algum morador aí da Manoel José Pires quisesse manifestar, o Marcelo Bonholli está no local, é só abrir o portão aí e conversar com o Marcelo Bonholli. A gente coloca no ar, sim, a sua manifestação, porque são várias árvores que a gente está observando aí, Marcelo Bonholli, que foram cortadas. Então, qual que é a explicação da Prefeitura de Américo-Brasiliense? Foi feito um estudo técnico mostrando realmente o comprometimento dessas espécies? Porque para se cortar uma árvore, tem que ter um estudo aprofundado, e tem que ter um plano de reposição, de replantio dessas espécies. Porque você imagine, a gente percebe aí que tem até umas árvores que parecem que eram antigas, Então, ofereciam um pouco mais de conforto aos moradores dessa rua de Américo-Brasiliense. Agora, sem a arborização... Chico! Pois não, Marcelo Bonholli? Nós estamos aqui com duas moradoras da rua. O que a senhora achou da poda de árvore da Prefeitura aqui? Ah, eu não gostei, não. Porque fazia sombra, era uma sombra. E as árvores não estavam tão ruins assim, para ser cortadas. Eu não sei o que aconteceu, que vieram, tinha esse chorão mesmo aqui, ó. Ela não deixou cortar. Chico, estou te ouvindo, estamos te ouvindo e te acompanhando com imagens, Marcelo Bonholli. Pode continuar à vontade. É, porque tem um retorno, acho que, do celular dela aqui. Eu fiquei confuso com o retorno do celular. Mas vamos lá, então. Ela está aqui com a gente, as árvores estavam boas, então foram cortando sem... Foram cortando. Diz que precisava cortar, porque estava entupindo... Como que fala? As vias. As vias, as coisas. E tinha que cortar. Esse chorão aqui mesmo, ó, ia cortar. Eles não deixaram cortar. A senhora e o seu filho não deixaram cortar esse chorão? Não, não. Não, porque não tinha necessidade, né? A árvore não está em boas condições, faz uma sombra, né? Na verdade, é o nosso lazer aqui em Américo, é as árvores, é a sombra. E eles não cortaram porque seu filho não deixou? Não, a gente não deixou. Nem eu, nem minha filha, nem meu e meu esposo, não deixamos. Falaram para ele que deixasse aí, né? Porque não tinha condições de cortar isso daí. O que a prefeitura justificava? Falaram que estavam cortando as árvores porque as folhas estavam entupindo o sistema de drenagem da água. É, e eles falaram também para nós que dizem que vão fazer uma calçada aqui, né? Mas até hoje não fizeram até agora. Porque fizeram uma lá na frente, lá, ó, que não resolveu nada, na verdade. Porque o mato continua, né? Eles falam assim que por causa que vai tirar essa terra, vai tirar esse intuio aí e vai fazer uma calçada. Mas a gente, até hoje, ó, vocês vieram aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês outra situação aqui. Essa situação aqui já faz praticamente oito anos que a gente está falando para eles para mudar isso daqui. Isso aqui é uma... Essa valeta, a senhora fala. Eles vieram aqui, cavaram e fizeram outra valeta maior ainda. Isso aqui é um transtorno, ó. Os carros vêm aqui, passam, as motos, acidente aqui direto, é direto. Moto caindo, carro perdendo controle. E a gente já veio aqui, aí, ó, uma situação dessa daí, ó. Vieram aqui e abriram uma catreira aqui, ó, do lado e de outro. E a gente não sabe mais nem o que fazer. Porque a situação de Américo aqui é isso daí. E cada vez mais está pior. Muito obrigado. É essa situação dos moradores, ó. Inclusive, esse chorão que vocês estão vendo aqui, né? Essa valeta que eles pediram para acertar, eles acabaram fazendo uma valeta maior. O chorão a gente percebe que está aqui, ó. E os moradores não permitiram cortar. Eu não sou técnico, mas eu não vejo nada de errado. Mas o que eles disseram, pelo menos os dois, três moradores que a gente conversou, é exatamente isso. O que a Prefeitura de Américo quer é tirar todas as árvores e fazer uma calçada aqui de fora a fora para ver se resolve como fizeram lá na frente dessa mesma rua. Vamos aproveitar, Boioli. Vamos mostrar onde eles concretaram. Porque é inadmissível, né? Você cortar a arborização de um canteiro central e concretar. O objetivo é concretar. Agora, o Marcelo Bonholli vai continuar por aí, Bonholli. Quem sabe o Lucas consegue fazer a ponte com a assessoria de imprensa da Prefeitura para que alguém do meio ambiente converse com você. Eu gostaria de explicações. Porque os moradores estão surpresos, assim como eu estou. Tem algumas árvores, sim, que a gente olha, aparentemente estavam realmente correndo risco de cair, de desabar em um determinado temporal. Porque a base parece que já estava sendo comprometida. Mas outras, inclusive na imagem que o cidadão mandou, William, vamos exibir novamente, por favor, tem ali uns troncos que a gente observa, olha aí, aparentemente saudável, Fernando. Um tronco como esse aí, aparentemente saudável. Então, qual que era o objetivo da Prefeitura? Cortar todas as árvores, independente da espécie, no canteiro central da Manuel José Pires e concretar. Isso a gente vai questionar a Prefeitura. É, as explicações que os moradores nos trazem são assustadoras. É claro que ela não é oficial, mas elas são assustadoras. Porque mostra que as árvores estão sendo tiradas sem critério. Porque basta o morador dizer, não, essa aqui não, não tira não. Ah, tá bom, então essa a gente não tira e vai para outra. Então, não tem critério. Segundo, essa alegação de que vai ser feito isso para impermeabilizar o canteiro central é, antes de tudo, uma atitude burra. Porque hoje, inclusive, já se faz o contrário. Araraquara tem até uma discussão, precisa acelerar isso e implementar, de que esses canteiros centrais, por exemplo, virem jardins para não só absorver naturalmente, como já ocorre a água da chuva, por exemplo, mas ele seja, na sua base, preparado para ser realmente um mecanismo de absorção e represamento dessa água. Porque ali, a chuva, evidentemente, penetra e não escoa num pequeno volume. Você, aumentando essa capacidade, fazendo uma base, por exemplo, de pedriscos e depois uma camada de areia, você aumenta essa absorção. Tem um nome, inclusive, Jardins de Chuva, que acho que a Fabi Virgida, que em Araraquara, defende, já levou o projeto e tal, que tem uma capacidade de absorção natural impressionante. Então, ao invés da prefeitura meter concreto nesse canteiro central, faça um jardim de chuva. Meu Deus do céu, nós estamos precisando de inteligência, de bons projetos, não de soluções preguiçosas para a questão ambiental. É assustador o que eu ouvi. É claro que eu não vou me precipitar, eu vou esperar a resposta da prefeitura de Américo, para saber se não tem nenhum mal entendido aí, porque o que eu estou assistindo é realmente um desprezo total ao meio ambiente e à vida nas cidades. Quando você elimina um ser vivo, você comete um crime. Eu acho que isso aí é na linha de crime, não é possível. E principalmente no momento onde a gente está vivendo, eu acho que o pior momento climático do mundo, onde os projetos e as prefeituras têm uma responsabilidade direta disso, de tentar fazer com que as coisas fiquem pelo menos mais amenas climaticamente falando. Ou seja, se você está eliminando árvores que representam na estrutura do nosso planeta alguma coisa que diminui a temperatura e você está falando, vamos colocar concreto, vamos colocar cimento, vamos fechar, vamos diminuir drenagem. Infelizmente, nós estamos indo no reverso daquilo que precisa ser feito. A grande prova de que a decisão não é técnica... Só um minuto, Boioli. Foi o que o Luiz Antônio falou. Se você tem uma decisão técnica, você chega com uma prancheta, com uma planilha, e está falando, essa árvore está doente e precisam cair. A partir do momento que a interação com o morador falando, por favor, não corte essa, e o cara desiste de técnica, não tem nada. Estão piorando a vida da população e impermeabilizando o solo. Pois não, Boioli? Olha isso que o Boioli vai mostrar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Exatamente. Dá uma olhada, Luiz. É uma situação complicada e a gente percebe o quê? Esse piso, a princípio, é um piso intertravado que serve também para drenagem de água. O que a gente percebe é o seguinte, que parece que ele foi colocado com massa, porque ele tem massa entre eles, né? Eu acho que o Jefferson consegue mostrar. Dá para ver até a massa meio que saindo para fora. E eles fizeram aqui um plantio de uma árvore, né? Eu não sei se foi eles ou se foi a população aqui, mas aqui percebe-se que se tirou. Essa árvore vai crescer, meu amigo. Ela vai levantar tudo isso e ir embora aqui. Ali na frente, por exemplo, aquilo ali não é uma árvore, é um arbusto. Para quem não conhece, é aquela, como se chama, primavera, né? Aqui não seria uma árvore, seria um arbusto, primavera. Isso costuma crescer, né? Cheio de espinhos, crescer largamente. Então, assim, acho que não tem nem critério para se plantar uma situação... As árvores que estão sendo plantadas aqui, acho que não teve nenhum tipo de critério. Pelo menos é o que a gente pode observar por aqui. Posso estar errado, mas é o que a gente observa, né? É uma primavera, um arbusto que costuma crescer muito, cheio de espinho, numa calçada. Qual que é a intenção da Prefeitura de América Brasiliense em colocar, inclusive, um piso intertravado com massa? Realmente a gente não consegue entender com vocês. E tem um detalhe, né? O tronco dessas espécies totalmente eliminado ali, ou seja, fecharam o tronco praticamente que ela vai crescer. Vai precisar de espaço para poder respirar, para poder crescer saudável, né? Então, é uma situação que realmente a Prefeitura de América precisa trazer explicações. Estamos falando de uma cidade, é importante a gente lembrar, que recentemente tinha uma empresa cortando árvores em praça pública, no Vista Alegre. E que um vereador, após ser acionado por moradores, flagrou essa ação com o celular e reproduzimos aqui essas imagens. E depois, o setor de meio ambiente da Prefeitura de América disse, olha, realmente, não tinha autorização, a empresa não tinha autorização para isso. E qualquer empresa chega em América Brasiliense e sai cortando árvores em praça pública? Então, a gente vai aguardar explicações da Prefeitura de América. Se alguém quiser se manifestar, o Marcelo Banholi está na cidade, é só avisar o Lucas rapidamente aqui. Está na Manoel José Pires. Ou, então, mandar uma nota trazendo os esclarecimentos. E o caso de América, Lucas? A administração tem projeto para pavimentar o canteiro central com blocos intertravados. Sendo assim, cerca de 20 árvores, alfeneiros e ficos foram suprimidas. Segundo a Prefeitura, foram três fatores principais na determinação da supressão dessas árvores. E agora, listando para vocês o que passaram. Primeiro, eram árvores condenadas e, segundo eles, estavam com infestação de cupim. Segundo, eram árvores de grande porte, ou seja, havia incompatibilidade com o canteiro central devido à fiação elétrica. Terceiro, eram árvores cujas raízes ou inviabilizariam a pavimentação ou poderiam danificar a estrutura do local futuramente. E aí a nota conclui dizendo, complementamos e afirmamos que as árvores nativas do local e que não apresentavam riscos foram todas preservadas. E que agora o setor de meio ambiente já adquiriu 25 mudas de IPs para rearborizar o espaço. Está aí a explicação técnica do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de América Brasiliense. Vai utilizar, portanto, aquela espécie de... Como que é que... Bloco intertravado. Bloco intertravado, né? Que facilita a impermeabilização. Mas não pode ser com cimento, né? Mas não pode, exatamente, ela é feita com areia, né? Não pode ter cimento para fixar ali aquelas peças. É por isso que ele chama-se intertravado, né? Que um trava, o outro dá uma base mais homogênea. Agora, Chico, sim, isso em relação ao concreto é uma medida mais indicada. Agora, evidente que em uma escala de permeabilidade, como está o canteiro central, você tem muito mais, né? Porque você não tem nenhum obstáculo. Então, a Prefeitura está, na verdade, na prática, ampliando, aumentando a impermeabilidade do solo. É isso que se trata. Eu não consigo... Ah, esteticamente é mais bonito? Pode ser, porque, né? O canteiro você tem que dar manutenção constante. Mas o que se faz é aumentar a impermeabilidade. Eu, sinceramente, acho que o movimento tem que ser o contrário. Nós temos que deixar as cidades mais permeáveis. Nós estamos tendo problema de chuva. Nós estamos tendo problema de escoamento de água, de alagamento, sabe? Nós precisamos fazer o movimento contrário. Passei outro dia, Américo-Brasiliense, ali. A Joaquim Afonso da Costa, quando chove muito, é um nível, um fluxo de água violento, rapaz. Já tem problema ali. Então, nós precisamos aumentar a permeabilidade do solo e não o contrário. É, tem um outro detalhe, Fernando. Também esses blocos, se não forem bem feitos o serviço, vai dando dor de cabeça. Porque eu vejo aqui mesmo a próxima emissora, calçada que, hora ou outra, precisa de manutenção também, porque eles vão soltando, né? Agora, eu sou muito mais favorável a um gramado. Um gramado bem cuidado, bonitinho. Acho que fica muito bonito e ajuda na permeabilização do solo, com certeza. É, seria melhor, né? Mas, talvez, demande um pouco mais de trabalho, né? Porque você precisa manter o gramado aparado. Então, muitas vezes, as equipes precisam trabalhar mais. Bom, independente disso, eu acho que a explicação aí é interessante, mas, para mim, não resolve muita coisa, não. Não fica no ar. Também não fiquei muito convencido. É, não sei, não entendi. Por exemplo, as árvores tinham problema. Se eu entendi bem o que foi colocado pelo Lucas aí, na resposta, as árvores tinham problema, tinha cupinha, atrapalhava árvores de grande porte, tá? Tudo bem. Agora, se estava dentro de uma coisa programada pela prefeitura, por que eles queriam cortar o outro e não cortaram? Que era o chorão que estava do outro lado lá. Era de pequeno porte. Era de pequeno porte e também fazia parte do pacote. E não foi colocado numa interferência direta da população. Então, se era alguma coisa em função de problemas, e eles também tinham aquela árvore na sua atividade naquele dia, e ela foi poupada, então não deu para entender. Se é técnico, você teria que fazer geral. Parece que não foi tão técnico assim. Eu também não entendo muito a necessidade de transformar um canteiro central numa calçada. Eu acho, inclusive, inseguro você caminhar pelo canteiro central mesmo. Ninguém vai caminhar pelo canteiro central. Ninguém vai. Você tem a calçada de um lado e a calçada do outro. O canteiro central é exatamente o que o nome diz. Canteiro. Era para ser só um gramado e árvores com espécies escolhidas e tratadas para estarem ali. Na verdade, o diagnóstico o Fernando fez. É para equipes reduzirem trabalho. É isso aí. É para isso. Então, vamos impermeabilizar a cidade. É para não ter um canteiro central com um gramado crescendo e disponibilizar equipes para dar manutenção. A preocupação é essa. Não é exatamente se a arborização é boa, se é uma boa arborização, a espécie adequada, se vai ser importante para a respiração da população, para amenizar aquele calorão que a América Brasileira se enfrenta, assim como a Araraquara também. Então, essa é a preocupação. A gente não tem equipe suficiente. Não podemos manter equipes que deem manutenção na cidade, nos canteiros centrais. Então, não vamos deixar o gramado. E eu acho que a população aprova, inclusive. Meu temor é que a população aprove essa prática, porque naquilo que a gente concebe de cidade, quando você coloca esses blocos intertravados ou cimento, fica mais bonito. Não tem mato, não tem folha, não tem terra, não tem nada. A estética é mais urbana. Eu acho que a população aprova, porque a gente não tem aquela compreensão. Nós precisamos de mais árvores, precisamos de mais natureza, precisamos de mais soluções para lidar com os problemas que a crise climática está causando no mundo. As árvores, como muito bem lembrou o Fernando agora há pouco, reduzem em até 3 graus centígrados a temperatura que chega a nós, seres humanos e aos animais. Os animais precisam respirar, precisam alimentar, precisam ter canais verdes para que eles possam circular. Quer dizer, é o anteprojeto que está sendo feito em América Brasileira. E outra coisa, Chico, que também chama a atenção, é o fato de você não ter a proposta de arborização. Por exemplo, você falou que vai colocar IP, IP cresce para caramba, não é uma árvore de grande porte, ou seja, vai ganhar o mesmo contorno. Então, se você está combatendo lá atrás porque você acha que a árvore já atingiu um determinado patamar e ficou difícil, você vai plantar uma outra que vai ter a mesma situação, se não pior. Então, meio estranho. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.